Então, o que ele disse? Ele deu um nome falso de novo De novo Não tô chocado Eu só não entendo por que ele continuou fazendo isso Você não entende? Acho que ficou bem óbvio para os seus spoilers Eu não dou spoiler Dá spoiler? Me fale um que eu tenha dado O título do último filme? O título do último filme?